Então, a gente faz como? A gente faz concentrado de amassas, 10 a 15 ml por quilo, e aí esse valor vai aumentar mais ou menos o meu hematócrito em 6 a 9% e a minha hemoglobina em 2 a 3%, tá? O tempo de administração habitualmente é em duas horas, não devendo exceder as quatro horas que a gente conversou, certo? E a gente prefere o quê? Componentes de um único doador, tá? Porque você tem menos risco de infecção, de alergias, de complicações, enxerto hospedeiro, por quê? É só uma pessoa para você ter risco de fazer alguma reação, ao invés de geralmente sangue com outros doadores, né, de outras pessoas, porque aí você tem um risco muito maior, certo? Então, o ideal é que seja de um único doador para diminuir isso daí, tá bom? Até que o de amassas geralmente é mais fácil um único doador, porque o volume de sangue é maior, mas quando você pega, por exemplo, é tão difícil você tirar um crio precipitado para fazer um volume legal, as plaquetas também é difícil, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, mas aí, às vezes acontece de ser em vários doadores, ok? E aí você aumenta os riscos de infecção, que maneja mais aquela substância, né, aquele hemocomponente, e também as reações imunológicas, tá? Então, falamos de glóbulos vermelhos, transfusão de placa, lembrou da dose, gente? A Jana está falando aqui da criança com cardiopatia congênita, que tinha uma hemoglobina de 12, e a Card pediu para que ficasse instável e transfundisse para deixar a hemoglobina em 14. Então, eu procurei lá no Up to Date, eu olhei, eles tinham um tópico de transfusão de hemoderivados, falando sobre transfusão de glóbulos vermelhos em crianças com cardiopatias, ou quem fizer cirurgia cardíaca. E ele não falou, assim, tão profundamente sobre isso, não especificou um valor específico. Em relação a essa questão das transfusões, é difícil você ter um valor, tá? Um valor, assim, X. Eu já vi, isso eu estou falando de ver, prática, não sei falar para vocês referências, mas o Card fala assim, ah, eu não, tem que ter hematócto pelo menos de 30, tá? Então, assim, diverge um pouco também, tem a experiência do profissional ali junto, mas eu vou procurar um pouquinho melhor, e se eu achar alguma coisa, eu mando para vocês, tá? Até me conta aqui se vocês têm alguma referência disso aí, de cardiopatia, quanto que um serviço que vocês trabalham costuma solicitar de valor de hemoglobina, tá bom? Aí vocês me contem aí também, tá?